Olá, tribo! Eu sou Sani, que eu falo no vídeo de hoje. Eu vou te contar uma coisa aqui. É! Está vendo esta pedra aqui? Esta roxa? Está vendo, gente? Eu estou em cima de uma pedra aqui. Rocha, pedra, chame como quiser. Sabe para que isso serve na minha cultura? É! Você achou que eu ia falar aqui agora? Não! Mas antes, eu peço para você se inscrever agora no canal, ativar as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos. Para que serve uma pedra, uma rocha como esta? Qual o significado? Qual a história desta pedra? Ó, eu vou te contar tudo isto aqui agora, de uma maneira resumida. É! Principalmente, o significado desta pedra. Uma indígena, ou um índio, ou uma indígena, ou uma indígena, tanto faz um índio ou uma índia. Se sonhar com esta pedra, no ritual de reclusão, pré, pré, antes do ritual de reclusão. Ritual de reclusão, para quem não sabe, depois vocês dão uma olhada aqui na descrição, vai estar aqui no primeiro link, vai ser sobre reclusão, para você entender o que é que é reclusão. Se você sonhar com a pedra, uma rocha como essa, nesse ritual, o ritual que antecede a reclusão, durante o Xenxun, se você sonhar com isto, minha gente, isso quer dizer que você vai viver por muitos anos, porque, na minha cultura, a pedra representa a longevidade. É, é a longevidade. Um ser humano sonhar durante esse ritual de reclusão, com a rocha, qualquer tipo de rocha, é a longevidade. Isso quer dizer que você vai ter uma saúde de ferro, que você pode chegar até uns 100 anos, ou mais, se sonhar com uma rocha dessas. Sabia? É, pedra é uma coisa muito, é um elemento muito importante para a gente, que representa o algo, o algo forte, o algo bonito, o algo que representa a saúde, acima de tudo, porque se você tem uma saúde boa, isso quer dizer que você pode viver por muitos anos. Então, a pedra, a pedra não é dura? Está vendo? A pedra vive há anos e anos e anos, e décadas, décadas, décadas. Está aqui ainda, firme e forte. Eu não sei de que ano que isso daí surgiu, não faço ideia, mas está aqui há milhares e milhares de anos. Então, se você sonhar com a pedra, está bem no seu sonho, no dia a dia, meus parabéns, se você está bem de saúde, que você vai viver por muitos anos. Isso é bom, sabia? É isso. E se você gostou desta curiosidade aqui, sobre... Ah, isso daqui eu estou falando segundo a minha cultura, cala palo, o povo se do alto xingou. Está bom? Não xineralice. Se gostou, dá um like. Se não gostou, está bem? Tanto faz. Tchau!